Cara, a pergunta que eu vou fazer agora para o Marcinho é praticamente a mesma que tu fez para ele. O que acontece, Marcinho? Pô, tu ficou no olho do furacão. A galera, todo mundo queria tomar teu lugar na Zezê Disco, queria ser o líder. Essa é que é a verdade, todo mundo queria. Não é? Estão mentindo? Mandou uma banda nele. Porra, cara, tu já tomou conhecimento de DJs que já falaram mal de você, já te cozinharam para caramba. A ponto do próprio Zezinho chegar para você na equipe não, né? Não porque eu era o homem de confiança dele. Do Zezinho. É, pô. Mesmo assim, eu seguia a minha vida ali tranquilamente, humildemente, não desfazia de nenhum DJ que trabalhava com a gente, principalmente. Eu creio assim que muitos que a gente não conseguiu dar oportunidades na época, de repente ficaram meio chateados comigo, né? Que depois até uma pessoa até falou com o Pô, fui lá pedir trabalho, Pô, você nem me deu atenção e tal. Mas conforme eu falei para vocês, minha vida era muito corrida, mas o quanto lá os DJs que trabalhavam comigo, que eu saiba, nunca tivemos problema. Tu era desvirado com uns caras, né? Não, não, ali era uma assim que não. Me derrubar não, me derrubar não, pô. Tu era o líder, né? Tu era o líder dos DJs, não é isso? É, pô. Porque toda a equipe tem um líder. É, pô. O Zezinho largou tu nas minhas costas, né? O Furacão, né? Para resolver essa parte de DJ. O Furacão tinha, na época dos anos 90 e 8, para ir, era o Denis, que era o DJ, era o líder dos DJs. Tinha você, tinha o Mamute, que era o líder da People's, não tinha isso? Deixa eu te falar, isso já aconteceu comigo, mas antes de ir para a ZZ, entendeu? Antes de ir para a rádio e tal. Na Enigma, na Enigma. Não, na Enigma, numa outra. Entendeu? Uma conversa afiada. As pessoas, às vezes, desfazem de você. Sim, sim. Entendeu? Não acreditam em você. E depois, ver o quão é o tamanho do dom que Deus colocou em você. Entendeu, mano? Então, pô, depois de um certo tempo, uma pessoa, caraca, aquele cara que começou aqui comigo. Porra, o cara da rádio, televisão. Entendeu? Pô, o cara está assim, está assado, só se fala nele. Pô, no Rio, só fala nele. Onde vai, só dá ebe. Chegou a encontrar o cara desse, depois? Chegou a encontrar? Ah, não, mas eu... Tipo assim, olha aqui, filho da porra. Olha onde é que eu estou agora, porra. Pior que não. Está maluco, porra. Trato bem até hoje. Porque o problema não estava em mim, não. Entendeu? Caiu até o Jans quebrando a porra. Eu trato bem, Borracha. Eu trato bem, sabe por quê? Tem que rir do Borracha, né, cara? Eu trato bem, sabe por quê? O problema não estava em mim, pô. Sim, com certeza. Está me entendendo, mano? Estava na... Eu não tive que mostrar para ninguém, não, cara. A oportunidade me foi dada, eu aproveitei. Entendeu? Errei mais do que acertei, mas eu tinha um Zezinho ali, entendeu? Eu trabalhava no meio de um montão de feras e assim a gente vai aprendendo. Entendeu? Eu nunca fiz curso de locução, de... Porra. Eu entrei dentro do rádio com 18 para 19 anos. Filho, no meio de um montão de feras. É. Entendeu? Então tu vai aprendendo daqui, aprende ali, errou, é chamar a atenção, se conserta e tal. Deus foi muito bom comigo nisso, gente. Não, mas a DJizada da Zezinho, por conta de serem os caras das montagens, de galera... Não, a gente não tinha vaidade, não. Não, mas eu falo o seguinte, por outra DJizada... Porque eu me lembro o seguinte, cara. Quando eu fui tocar na Furacão, na época do Denis, a gente não podia falar com os outros DJs de outras equipes. Não podia. Eu estou ligado. Não podia. O que é isso, cara? É, não podia. Isso não era só com a Furacão. A Gota não podia fazer o mesmo. Não poderia falar. E nem Zezinho. Acho que Zezinho também... Não levou a lugar nenhum. Não levou. Tanto que na hora... Tanto que no Sardinha a gente tudo se encontrava lá, né? Não, acabava o programa, a gente não podia se falar. Mas lá embaixo a gente se falava. Não, sim. Eu dava tapinha na mão dos caras ali, na maciota ali, dava tapinha. Porque eram meus amigos. Mas eles que causaram aquilo, né, cara? Vaidade, cara. Vaidade gera essas coisas, entendeu? Mas eles, entre eles, eles falavam. As pessoas olham de cima pra baixo pra você. Causa essas coisas. E vê você avançando, cara. Pô, machuca, cara. Machuca. Ainda mais que tem... Ainda mais que tem investimento. Qual é a da inveja que tu falou que o cara... Acho que foi você e o Magu conversando. Se isso foi você e o Magu. Ah, não. Foi o Mr. Mu falou o negócio da inveja. Que o cara não quer o que você tem. Ah, é, é. Esse daí. Tipo assim... Ele não quer que você avance. É, ele não quer... Tipo assim, ele não quer que você tenha... Ele não quer esse seu relógio. Ele não precisa desse seu relógio. Mas ele apenas quer que você também não tenha. É desse jeito. Tipo assim, pô, eu não quero estar no lugar do Marcinho. Eu não quero ser... Eu não quero que o Zezinho me deixe na responsa. Mas eu não quero que seja ele. Entendi isso aí. Entendeu? Essa é a visão, pô. Caralho. Todos nós passamos por isso. Sim, verdade. Que Deus dá um dom pra cada. Não tem jeito. Já passei por isso também, pô. E pessoas querem o teu dom. Sim, só que isso não tem como. Não tem como. Isso não existe. Enrola. Não, tanto é que fica marcado, né? A vida inteira por conta daquele dom ali, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Leva pra você. Vou falar uma coisa pra vocês. De boa, legal. De boa, legal mesmo. Pô, vocês sabem que eu me converti, né, cara? Sei, sei. Já tem 13 anos. Eu sou líder de células. Pô, que maneiro, cara. Eu sou crente. Eu sou crente. Creio. Entendeu? Eu pratico a obra do Senhor. Entendi. Entendeu? Então, assim, essas paradas, ainda mais um dia, não me machucam de jeito nenhum. Você já tem uma sabedoria além do que você tinha a partir do momento que você começa a viver aquilo ali? É, eu parti pra viver o novo na minha vida. Entendeu? Eu parti pra viver o novo. Foi uma história, cara, que foi feita e ninguém vai apagar. Sim. Entendeu? Se eu tô aqui é porque fizemos uma linda e grande história. Tivemos, pô, muitos momentos, muitas noites, muitos dias, muitos anos trabalhando nisso, né, apresentando o nosso serviço, o nosso trabalho, né? E eu creio que mais do que a metade das pessoas aprovaram, né, o nosso trabalho. Então, quer dizer, isso até passou na minha vida. Eu tiro de proveito disso, sabe o quê? Com o meu estúdio, gravo propaganda. Tu foi uma propaganda, não? Não, pode fazer, pô, pode fazer mesmo. Tu entendeu? Olha, eu também tenho, tá, gente? Eu tenho também. Eu tiro daquilo lá de trás, assim, é que minha voz ficou um pouco conhecida. O Marcinho ficou um pouco conhecido, entendeu? Pouco não, muito, né? Entendeu? Aí eu tiro proveito disso com o meu estúdio gravando propaganda e o Jameson também. Eu ataco de um lado e o Jameson ataca. Às vezes a gente ataca junto, né? Às vezes a gente faz dobradinha de propaganda. Vocês se odeiam? Ah, nunca. A gente nunca se falou. Somos irmãos legais. Encontrei aqui na porta do podcast. Vim com ele, poxa. Me deu uma carona hoje. Eu tirei de proveito isso. Tipo assim, e isso é seu, cara? Isso é meu, não tem jeito. Eu não vivo mais isso, entendeu? Eu não vivo mais isso. Mas a história foi escrita. Verdade. Muito bem escrita. Tua voz é gostosa pra cara. Não é, bicho? A voz do Marcinho é outro nível, né, cara? Vamos ver a galera que tá no chat. Vamos ver a galera que tá no chat. Bora, bora. Calma aí. Entra aí no seu aí, que o meu notebook, ele tem um... Vou tirar um gosto, hein? Já reparou que todo podcast aí fala isso. Troca essa porra, mano. É, cara. Porra, opra outra. Mas vocês estão fazendo a entrevista pra cara cheia de dinheiro, mano. Ai, 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 ai. Pô, bota outro, meu irmão. Se você souber o que aconteceu por causa de uma fala dessa, que eu tô cheio de dinheiro. É. O canal dele, o canal dele foi... Seca a pimentira, hein? Pois é, fiquei sabendo. A galera, inclusive, se inscreva aí no novo canal do RussoCast. Isso, isso. Colou uma parada dessa comigo, maluco. De inveja por conta de... Só que não tem como tirar o que a gente é, pô. Nem o teu dinheiro, né? Tá bem criptografado. Pô, vai vomitar, pô? Tá maluco? Tá tudo em Bitcoin, moleque. Pô, já tá tudo naquelas pedrinhas. Pô, meu sonho... Daqui a 20 anos vai ser alguma coisa. Pô, meu sonho é bater um papo com aquele Renato 3-8, cara. Ah, pode... Pô, minha marma é daquele cara, bicho. Meu sonho é bater um papo com ele, velho. Pô, meu sonho é bater um papo com ele, velho.